Entra então a ADFASTE, não é? Lá por trás, e agora volta, não é? E as coisas correram como estava à espera ou não? Correram. Tiveram uma maioria curtinha, mas tiveram. Exatamente, mas tivemos, não é? E o que era preciso, nós entrámos, colaborámos no programa, que é isso que nos interessa a nós, não é os lugares, é o programa, e portanto... Ó Gonçalo, mas vimos-lhe o pouco. Como? Vimos-lhe o pouco, não estive em muitas coisas, não. Ó, eu vou-lhe explicar, por causa destes programas lúdicos, começaram a mostrar exatamente a minha, porque eu durante anos fiz aquele programa com o Gocha, em que fazia de machista. Machista. Portanto, fui tão bom, tão bom, tão mau, que hoje em dia colam-me aquele papel, aquela... Acha que foi a sua reputação, a sua... ficou... Não, tentar misturar a política com a parte livre. Era a mesma coisa que hoje em dia, se confundir o Herman José com o Afonso Henriques, quando ele fez o papel do Afonso Henriques nos anos 80, não é? E hoje em dia a gente olhar para o Herman José e achar que ele ou o Afonso Henriques é um bocado estranho. É a mesma coisa que nesta... Ficou magoado, por isso ou não? Para essa leitura que o público e que os seus próprios parceiros de coligação fizeram? Não fiquei magoado. Fiquei magoado. A única coisa que eu disse foi retirar-me, calmamente, pronto, não queria... Mas houve essa conversa? Não queria fazer ruído. Não, nunca houve. Houve, eu não quis, foi fazer ruído. Fazer ruído. Era preciso, essencialmente, dar um governo estável. E eu achava que a magoada era uma nova ideia para Portugal. E não estar na posse do novo governo, tendo em conta que contribuiu para que ele estivesse lá? Bem, se na posse, pode-se dizer quem convida, a tomada de posse foi no Palácio do Presidente da República. Não é? Portanto, quem convida é o Sr. Presidente da República, convida, convida. Se ele achou não convidar o PPM, é lógico, um Presidente da República convidar um monárquico, se calhar era estranho para ele. Mas pronto, se ele tomou essa atitude... Tenho a certeza que o Presidente da República já esteve muitas vezes ao lado do pretendente a autoridade de Portugal, não é? Sim, já esteve. E já esteve, também já lá estive várias vezes no Presidente da República. Então porquê acha que isso acontecia? Ou acha que de facto houve, enfim, uma intenção de o obliterar, de o tirar da história? Sim, mas não da parte do governo. Não, não, não. Esses sempre trataram bem, sempre por coisas, e estou com eles de alma e coração. Não exigi nada, só a única coisa que nós exigimos do PPM foi que cumprissem o programa, e isso parece que agora temos seis meses para ver se eles começam, se se cumpriu ou não cumpriu, se começam a cumprir ou não cumpriu. Agora o Presidente da República, para mim, é que devia ter um convidado, porque é que ele é a ADE. Se convidou os outros dois da ADE, deviam ter convidado o terceiro. Mas isto é o Presidente da República, e o protocolo do Presidente da República se deve ter esquecido esse pormenor. Mas também não fico sentido. A mim, minimamente sentido. Não ficava, se estivesse no seu lugar. Pois, toda a gente acha coisas, mas eu não fiquei no... Há uma certa desconsideração. Não, não acho, não acho. Não acho, acho que... Olha, as coisas fazem para quem as partícula. Eu só vou aos sítios quando sou convidado, não é? Portanto, a boa debatizada não vai ser convidada. Não fui convidada porque se calhar não achava que eu fazia lá a volta.